Olá, 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 bom dia, boa tarde, boa noite, arianos e ariana, como é que vocês estão? Sejam todos bem-vindos e bem-vindas mais uma vez aqui ao canal Espaço Gratidão. Para aqueles e aquelas de vocês que ainda não me conhecem, eu sou o Felipe Santos, sou terapeuta, mestre, facilitador e quântico integrativo e oraculista. Sou o fundador e proprietário aqui do Espaço Gratidão e eu trago a vocês semanalmente leituras coletivas e intuitivas para o signo de hábito. Lembrando aí que dia 2 de dezembro a gente faz um ano de canal, fiquem ligados aí que hoje ainda eu vou já divulgar como é que vai ser o evento e vou fazer os convites, tá bom? Então, gratidão infinita, lembrando que essas leituras são leituras coletivas e intuitivas, não vão ressoar com todos, nem tudo vai ressoar na sua energia, já pegue para você somente aquilo que é seu e assista também o seu signo ascendente, e o seu signo lunar aqui no canal Espaço Gratidão, tá legal? São leituras destinadas a quem possui Sol, Lua, Ascendente, Vênus, Marque, Mercúrio e Júpiter no signo de Ares. Porém, se você tem algum outro aspecto forte no signo de Ares, ou se você está aqui para saber de um ariano ou de uma ariana, posso sim estar falando com vocês. Legal? Deixa seu like, se inscreve no canal, comenta, compartilha, ativa o sininho. A interação e a participação de vocês é fundamental e importante para que o canal continue, né? Tendo reconhecido, recomendado pelo YouTube, continue crescendo e continue alcançando cada vez mais e mais pessoas com essas mensagens de força, pé, esperança, luz, amor, paz, cura e prosperidade, ok? Se você tem o desejo de uma consulta particular comigo, o meu contato está na descrição do vídeo, é só me chamar, né? Aguardem, teremos muitas novidades aí até o final do ano, tá? Inclusive no dia 2 mesmo, já tem algumas outras novidades sendo preparadas. E, claro, me segue lá no Instagram lá também, que lá eu passo alguns recados e faço algumas reflexões bem interessantes também, tá legal? Vamos lá, então. Salve a luz, salve o amor, salve o grande Espírito Criador, Vim na presença, eu sou o Deus, Deus a salve toda a Grégora de Lui, de amor, de cura, de paz e prosperidade, universo. Quais são as energias, possíveis acontecimentos, direcionamentos, orientações para o coletivo do signo de Ares? O que arianos e arianas podem esperar nos próximos dias, nas próximas semanas? O que eles precisam saber e o que eles precisam fazer? Salve o universo, salve a luz, salve o amor, salve o grande Espírito Criador, Vim na presença, eu sou o Deus, Deus a... Universo, qual é a mensagem para a Ares? Três de Copas e o Mundo. Uau! Eu vejo vocês celebrando aí a conclusão de algo, a conclusão, de repente, de um projeto, a solução de um desafio, a conclusão de uma empreitada, eu vejo vocês aqui celebrando uma grande conclusão, uma grande conquista, eu vejo, é como se Ares estivesse celebrando um... uma passagem de ano, uma passagem de ciclo. É realmente como se Ares comemorasse a conclusão de um ciclo na sua vida, o mundo, ele fala muito de nós nos sentindo pleno, né? Completo, inclusive, a vez de encontro, hoje eu estou com uma camiseta, eu sou um ser completo, é assim que eu vejo Ares se sentindo, um ser completo, um ser pleno, né? É assim que eu vejo Ares, porque Ares aqui celebra uma grande conclusão, né? Ares entrando, e aqui eu estou falando para vocês, provavelmente vocês vão falando de um fim de uma dor, né? De um fim de um desafio, como eu estava falando no início, é realmente aí Ares ressignificando alguma coisa e começando, iniciando um novo ciclo na sua vida. Energia para Ares, por gentileza, só para o universo, olha aqui, o que eu estou falando? Ares na energia do novo, né? Ares usando todo o seu potencial, toda a sua criatividade para criar novas coisas e também, né? Ares entrando numa nova fase, mas para isso, Ares precisa sair de um impacto, Ares precisa tomar uma decisão, Ares precisa fazer uma escolha, né? Eu vejo arianos e arianas aí, de repente, precisando tomar uma decisão para que aconteça aquela conclusão e assim vocês criam o novo, né? Eu vejo algo novo, algo novo e próspero, avançando, se manifestando, se materializando, idealizando na vida de Ares através de uma decisão, através de saída, de uma saída de um impasse, né? É como se Ares realmente tomasse a decisão de realmente transbordar, de seguir um caminho em que o transbordar de felicidade, de alegria, de amor na sua vida fosse muito mais importante do que qualquer desafio, do que qualquer pensamento negativo, do que qualquer dúvida. eu vejo Ares manifestando algo novo, criando algo novo, dando vida ao sonho de Ares a partir de uma decisão onde ele se desvencilia, né? Desses pensamentos negativos, desses pensamentos tóxicos, ou de pessoas tóxicas, ou de atividades tóxicas, né? O que traz aqui realmente é Ares, né? Criando, manifestando, realizando algo novo na sua vida, né? E faz muito sentido, já que a gente tinha ali um trade copra com o mundo falando de Ares, celebrando uma conquista, celebrando uma realização, né? Através de uma conclusão, né? Através de um ideal, em que Ares alcança, tá legal? Salve o universo, salve a luz, salve o amor, energia para Ares, por gentileza, isso, gratidão, né? É Ares, né? Ares aqui criando algo novo que faz com que Ares saia de uma situação onde existe uma frustração, existe um arrependimento, e aí quando a gente olha para a Imperatriz, né? Olha para a Imperatriz, tá? Clareada por um dois de espadas, onde Ares cria algo novo e próspero na sua vida a partir de uma decisão, né? E aí a gente olha aqui cinco de espadas com nove de espadas, que são duas cartas bastante carregadas, né? Eu vejo, eu vejo Ares por causa de algo que aconteceu, por causa de uma escolha errada, se sentindo frustrado, se sentindo arrependido, né? E isso pode estar causando aí uma ansiedade, uma insônia, uma preocupação, um sofrer por antecedência. E quando eu olho aqui também dessa configuração e de repente caem duas cartas dessas, depois a gente vê um arcana maior falando de algo novo e próspero nascendo na vida diária, que chega como carta principal. Aqui, o cinco de espadas e o nove de espadas é o universo falando toma a sua decisão, cria esse novo, deluda o seu sonho, né? Para que você depois não se arrependa, né? Por ter sofrido por antecipação, por ter ficado pensando pior, né? De repente é Ares tendo que prestar atenção nas escolhas para não fazer uma escolha errada, para depois não se arrepender, né? Por ficar pensando pior. Então aqui há uma necessidade, né? É um convite do universo para que Ares passe a vibrar mais positivo e acreditar mais em si e no seu potencial. Porque olha aqui, é o sol se manifestando na vida de vocês, é luz, é brilho, é iluminação, é sucesso, é prosperidade chegando e se manifestando na vida de Ares. Então Ares aqui, né? Numa energia de criar, de dar luz, de dar vida ao sonho depois de um momento, depois de uma fase onde Ares esteve aí arrependido, frustrado, fez algumas escolhas erradas, né? E de repente pode até ser que Ares arrependido por pensar o pior não torna uma atitude para reverter, para converter essa situação e o universo fala para de ficar sofrendo por antecipação, para de ficar colocando pelo em ovo. Aqui o universo está dizendo que tem o sol, tem iluminação, acredite em você, acredite no seu sonho, acredite naquilo que você deseja, né? Naquilo que você sonha. Energia, energia, ou três de espada, né? Ou três de espada. O três de espada aqui exige a necessidade de um perdão, né? E mais principalmente de um alto perdão para quê? Para que Ares inicie algo novo, algo que realmente de fato vai conduzi-lo à prosperidade, vai construir algo sólido, porque o Pagem de Ouro, ele pode, ele é jovem, ele está começando, né? Ele pode até ser um pouco lento, mas o que o Pagem de Ouro cria é algo de fato aí sólido. Mas para Ares, para Ares, realmente, dar asas, dar luz, dar vida a esse novo em sua vida, precisa se perdoar pelas escolhas erradas que fez, precisa se perdoar, né? Por ter, de alguma maneira, se machucado, se ofendido, se permitido sabotar, né? Aqui eu vejo uma energia muito importante de Ares se conectar com o teu momento presente, com aquilo que está iniciando com esse novo estudo, de repente com essa nova relação, ou de repente aí com essa nova, com esse novo trabalho, porque o que nós temos aqui, eu vejo Ares criando algo novo em parceria, tá? Podemos estar falando de parceria amorosa? Sim, nós temos um dor de copas, mas nós podemos estar falando também de uma parceria profissional. É Ares atravessando, saindo da sombra, indo para a luz, renascendo para uma nova vida, renascendo para um novo momento em sua vida, tá? Mas, para isso, Ares precisa se perdoar, porque somente é possível perdoar o outro ou realmente se prosperar, se prosperar ficou ridículo, né? Mas só se consegue prosperar através de quê? Através de Ares, né? Se isentando de culpa. E como que a gente se isenta de culpa? Perdoando. Primeiramente a nós mesmos, tá legal? Vamos ver o que o tarô de Marcella deseja transmitir da Ares. Tá bem profunda essa mensagem pra Ares hoje, né? Salve o universo, salve a luz, salve o amor, salve o grande Espírito Criador, divina presença, eu sou Deus, Deusa. Salve o universo, salve a luz, salve o amor, salve o grande Espírito Criador, tarô de Marcella, o que vocês desejam dizer, transmitir ao coletivo do signo de Ares, quais são as energias, possíveis acontecimentos, orientações para o coletivo de Ares, né? Temos um enforcado aqui, um valete de copas, tá? De repente, Ares com a sua vida parada, né? Ou tendo uma sensação de vida parada, se sacrificando por algo, né? Por causa de ilusões, a necessidade aqui, realmente, né? Olha aqui, ó. Ares com dificuldade de enxergar a realidade, Ares iludido com alguma coisa, né? E muito também, nós estamos falando por quê? Iludido o quê? Isso aqui é uma ilusão. Isso aqui é uma ilusão. porque isso daqui, queridas almas, é espada, é mente, essa dor, esse arrependimento, ele é tudo mental, né? Não existe nada que é eterno, assim, no sentido, não que tudo é eterno, mas o que eu quero dizer é o seguinte, não existe nada que vai durar exatamente assim para sempre. Não vai ser sempre sua dor. e a vida, às vezes, a gente vai errar, às vezes, a gente vai fazer algumas coisas erradas e está tudo bem. O importante aqui, ó, é o universo convidando você, ariano, ariana, a enxergar as coisas de uma maneira de frente para que você saia de ilusões. Para quê? Porque olha o que nós temos aqui atrás, um quarto de copas, para que você, de fato, não perca as oportunidades que vão surgindo na sua vida nos próximos dias, tá? Por quê? Se ariano se vê, se encontra numa energia de desânimo, de desapontamento, né? Vendo uma energia onde está olhando para a direção errada, não está conectado com o seu momento presente, ariano pode perder a oportunidade de criar, né? De dar vida ao novo, né? De criar os seus sonhos, de construir algo próspero ao lado de alguém, seja isso profissional, seja isso financeiro, tá na hora de ariano e ariano acreditar mais na sua vida, porque vem uma finalização, vem uma transformação aqui, né? Que exige de Ares aí o domínio dos seus instintos, por quê? Porque vem aí uma virada de chave e isso é predestinado, é a justiça divina intervindo na vida de Ares para que Ares encontre a verdadeira prosperidade. Mas, como o universo em sua infinita sabedoria, amor, compaixão, misericórdia, não nos obriga a nada, você precisa realmente se perdoar e soltar. E aí, quando a gente olha aqui o enforcado com o valeu de copas, nós estamos falando da necessidade de Ares, né? A enxergar a ação de uma maneira diferente para sair de uma ilusão, por quê? Porque senão Ares vai acabar perdendo as oportunidades que estão surgindo, estão vindo na direção de Ares. Energia, olha aqui, cavaleiro de paus, de fato, olha aqui, cavaleiro de paus e Ares de copas, tá? Cavaleiro de paus e Ares de copas. E aí, quando a gente fala de cavaleiro de paus e Ares de copas, nós estamos falando de uma energia que chega até Ares, né? Uma energia de amor, algo que Ares inicia, que vai transbordar o seu coração de felicidade, de alegria, de amor, tá? E aqui, nós podemos sim estar falando de alguém que chega na vida de Ares aí de maneira intensa, extraordinária, veloz, né? E Ares se apaixonando, né? Nós estamos falando de algo que chega na vida de Ares trazendo transformação, porque o cavaleiro de paus fala de intervenção divina, afinal, é o fogo transmutador que transmuta todas as energias, é a conexão espiritual e essa energia chega aqui transformando tudo, né? Trazendo aí um transbordar de alegria e felicidade muito grande na vida de Ares, né? Até, de repente, aí trazendo uma certa estabilidade onde Ares se vê um pouco mais firme, tá legal? Tchau do universo, olha aqui, tanto do jogo de Ares às estrelas. O universo está falando aqui, principalmente tendo um nove de pausa aqui. Nós temos um nove de pausa aqui embaixo. Então, aqui as estrelas com o nove de pausa estão falando o seguinte, Ares, bom movimento, muita felicidade, muita alegria, muito brilho, muito sucesso, estão vindo em sua direção, as coisas estão acontecendo. Confia, renova a sua esperança, renova a sua fé, seu nove de pausa, né? Existem alguns arianos e arianas que estão esperando, e aí estão cansados, né? Aí o universo fala assim, sabe aquela coisa que você está persistindo, que você está trabalhando, que você está insistindo, que parece que nunca dá certo, a qual você, de certa forma, está até um pouco exalto, exalta, pensando às vezes até em falar assim, deixa quieto, desisto disso, né? E o universo fala assim, tem bons momentos vindos, então, agora não é momento de desistir, e esse é o centro da leitura diário, é realmente aqui, olha só aí, e as estrelas embaixo do centro de espada, é realmente o universo trabalhando e trazendo algo para a Ares, para tirar a Ares dessa situação de perda, dessa sensação aqui de dor, né? Dessa sensação de arrependimento, de frustração, e o universo fala, não desista agora, porque olha aqui a roda da fortuna, a chave está prestes a girar, a qualquer momento, você só vai precisar confiar, acreditar, dar o seu salto de fé, porque vem aí, inicia-se uma nova jornada. Lembra que lá no começo, o 3 de Copas com o Mundo, é vocês celebrando a conclusão de algo e vocês embarcando em uma nova jornada, uma jornada de prosperidade, de luz, principalmente pelo que nós estamos vendo aqui na leitura, tá? Mas eu vejo que Ares tem aí algumas dores, algumas preocupações, alguns arrependimentos e Ares precisa se perdoar. A culpa só faz com que as suas bênçãos atrasem. Julgar o outro faz com que suas bênçãos atrasem. Culpar as outras pessoas pelas suas dores, pelas suas frustrações, só vai atrasar as suas bênçãos. E aí quando a gente chega aqui, 7 de Copas, é momento, como a gente já tinha falado lá, faça a sua escolha, faça o seu movimento para que você saia dessa zona de dor e uma surpresa chegue na sua vida. Porque é rápido a transformação. o 8 de Copas fala de uma transformação muito rápido que chega, que se manifesta na vida de Ares, mas Ares precisa fazer a sua escolha, tá? Chega uma energia que Ares se vê no impasse, Ares precisa tomar uma decisão, Ares precisa sair de cima do muro, Ares precisa fazer a sua escolha, por mais indeciso, né? Por mais, né? De repente, desorientado, desorientada que possa se sentir. Mas o universo fala que tem bons momentos, é o fim de uma dor, uma transformação muito rápida acontecendo na vida diária e olha aqui o julgamento. É você recebendo aquilo que você merece, aquilo que você, né? Os frutos daquilo que você plantou, daquilo das suas ações, né? As recompensas pelas suas boas ações. Salve cigano, salve cigana, salve santa saracali, op tchau, oriô! Salve cigano, salve cigana, salve santa saracali, op tchau, oriô! Salve cigano, salve cigana, salve santa saracali, op tchau, oriô! Eu quero agradecer vocês também, porque agora de manhã eu olhei, faltam cinco inscritos pra chegarmos nos 25 mil inscritos, né? E hoje nós vamos bater esses 25 mil inscritos, eu vou fazer uma postagem, vou fazer uma história, inclusive falando disso, e gratidão porque vocês fazem parte disso. Como eu falei na semana passada, vocês são uma das razões pra esse um ano, pra esse aniversário estar acontecendo, porque foi graças a vocês e a Virgem que eu decidi fazer, né? O canal semanal, né? com as leituras de salão, tá legal? Salve cigana, pablos, salve! Salve todo o igreja de luz, de amor, de cura, de paz e prosperidade. Universo, ciganos e ciganas, santa saracalho, o que mais vocês têm a dizer aí pra arianos e arianas? Gratidão! Salve, universo, olha aqui, movimentos acontecendo aí, tá? Dentro do seu campo profissional, dentro das suas relações, o fim de um grande desafio através de um desbloqueio, né? O oito de espadas aqui fala que de uma barreira que era mental e você conseguindo quebrar essa barreira, o três e o vinte, três é comunicação, expansão, alguém de longe se comunicando com você, né? Ou vindo até você, ou você se comunicando com alguém de longe, ou você indo até alguém de longe aí, pra uma festa, pra uma comemoração, né? Ou mesmo aí a trabalho, uma viagem a trabalho, né? Ou pode ser uma viagem familiar aqui surgindo na vida de vocês, algo que traz aí equilíbrio, tá? É algo que traz aí clareza, tá? É como se todos esses desafios que vocês vêm passando, eles estão se dissolvendo pra abrir o campo pra quê? Para o novo na vida de ariano e ariana. Energia, olha aqui o coração, ó, tem um novo amor aí pra vida diária, tá? De fato aqui é exatamente isso, tá? E aí eu vou falar pra vocês, na leitura de hoje não tem reconciliação, tá? Não tem reconciliação, na leitura de hoje nós temos o quê? Nós temos um novo amor surgindo na vida diária, alguém novo chegando na vida diária, alguém vindo aí tocando o coração de ariana e lembrando que o coração tá bem debaixo do cavaleiro de pós, então não demora, alguém com quem você pode confiar, uma parceira, um parceiro aí realmente fiel e leal a você que vai te trazer muita felicidade, tá legal? Uau, que lindo, hein? Gratidão, gratidão, salve, 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 né? Realmente nós estamos falando de uma boa nova aí, né? Alguém aí chega de surpresa como um presente na vida diária, o nove de copas aqui, ariana desejando, realizando um grande desejo, realizando um grande sonho, é o início de uma nova fase na vida diária, tá? Vem aí boas novas, boas novas que vão trazer aí prosperidade, paz, serenidade, tranquilidade pra ariana, é muito importante que ariana baixe a guarda, nós temos um rei de espada aqui, né? Ariana não fique racionalizando a absurdos, pra quê? Pra não ficar criando obstáculos, não ficar criando barreiras, a necessidade de arianos e arianas, né? Tem espertos, atuos, observarem e serem ágeis, pra que vocês não percam a oportunidade, lembra? Né? Que nós estávamos falando aqui, alguns arianos e arianas estão olhando na direção errada, e é necessário focar no momento presente pra que vocês percebam as oportunidades, né? Aquilo que chega na vida diária, ok? Energia, uau, né? Estamos falando de boas novas profissionais também, aqui podemos estar falando de casamento, porque aqui é um 10 de ouro, né? Eu vejo ariana prosperando através de uma nova fase e um presente. Vem um presente também financeiro, tá? Ou profissional na vida diária, tá? Se prepara porque é algo que vai trazer uma liberdade, vai trazer sucesso, expansão no seu campo profissional, né? Temos um 8 de ouros aí, pode esperar por coisas muito incríveis, né? Uma nova fase aí na vida de arianos e arianas e uma nova parceria. Pra quem tá pensando aí em abrir um negócio, fazer uma sociedade, né? Pra quem tá querendo casar, pra quem tá querendo namorar, as energias estão muito, muito, muito favoráveis. Gratidão, universo. Vamos ver qual que é a erva que se apresenta aqui no campo de arias, para a área, né? A equilibrando, qual cor que você pode utilizar mais pra que você se sintonize com essa energia presente aí no teu campo. Salve a energia das ervas, salve o tarô da fita energética, salve a luz, salve o amor, salve o grande espírito criador, vamos lá. Salve o universo, salve a luz, salve o amor. Salve, salve, salve. Energia para o coletivo de arias, através do tarô da fita energética, qual que é a erva que se apresenta? Açoita cavalo, respeite o divino, aceitando Deus no seu coração, melhorando assim sua intuição e convivência com outras pessoas, caráter efeito energético puro, chacrinha que é a sua sétimo chacra, né? Chacra violeta, pode utilizar bastante a luz violeta, a cor violeta, cor roxa, cor lilás, que vai transmutar aí, procura se conectar mais com o teu, com o divino que existe em você, e que está em tudo, para que você se sintonize e se alinhe aí com isso de maravilhoso que está chegando na sua vida, nós temos a estrela como centro da leitura diária, gratidão por vocês existirem, deixa o like, se inscreve no canal, comenta, compartilha, ativa o sininho, tá? Prepare aí, fiquem ligados nas notícias do dia 2 e gratidão infinita por vocês existirem, uma linda semana, cheia de luz, cheia de amor, cheia de coisa boa, nos vemos hoje à noite na live ou na nossa próxima leitura semana que vem, tchau, tchau, gratidão.